Pra vocês que estão procurando variedades de regatas, aqui na loja vocês vão encontrar bastante quantidade. Vamos começar agora com essa promoção maravilhosa em diversos modelos, peças no tricô modal de 1,35 ou 4 por 100, podendo variar os modelinhos. Além do tricô modal, também temos bastante variedade em modelinhos em Ribana Premium. Tem essa regatinha, o estilo nadador, compridinha, por apenas R$ 35,00. Esse modelinho aqui com decote canoa por apenas R$ 35,00, tem listrado e liso. E aquela basiquinha, né? Regatinha basiquinha que não pode faltar no guarda-roupa por apenas R$ 28,00. Quer mais informações sobre as nossas festas? Então comenta a passagem 21. R$ 36,00. R$ 36,00. Amém.